Música Vemos aí a imagem do Rolls Royce que conduzirá a presidenta Dilma Rousseff até o palanque presidencial. Acompanhamos aí a imagem do trajeto da presidenta Dilma Rousseff até o palanque presidencial onde ela vai assistir acompanhada de outras autoridades o desfile cívico-militar em comemoração à independência do Brasil ao 7 de setembro. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao local, recebeu honras militares, ouviu a execução do hino nacional, foi homenageada com 21 tiros, com a salva de 21 tiros e agora se dirige ao palanque. Você vê aí a chegada da presidenta Dilma Rousseff às planadas dos ministérios, onde vai ser realizado daqui a pouco o desfile cívico-militar. General Renato, comandante militar do Panal, solicito permissão para dar início ao desfile comemorativo ao Dia da Pátria. Permissão concedida. Ao som de Clarins Triunfais, integrantes da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, anunciam a entrada do fogo simbólico da pátria. Aplausos 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 Obrigado.